A conversa agora aqui no estúdio é com o deputado estadual João de Deus, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, bem-vindo. Bom dia para o senhor. Obrigado. Bom dia, os telespectadores estão aqui à sua disposição. Deputado que acaba de retornar para a Assembleia Legislativa como deputado titular na vaga de Pablo Santos, não é esse deputado? Exato. Bom, eu queria começar conversando com o senhor porque o senhor inclusive estava acompanhando essa matéria de reivindicação, manifestação ontem dos militares, dos bombeiros, também dos policiais penais lá em frente ao Palácio de Karnak. Eu não diria que é o momento mais complicado para o governo, mas é um dos. Temos aí greve na educação estadual, bombeiros e militares também já se mobilizando, várias outras reivindicações. E aí o senhor sendo da base do governo já retorna para a Assembleia Legislativa, digamos, num furacão como esse. Acho que é um momento especial em que o senhor tem que se desdobrar lá dentro para tentar resolver a situação, não? Com certeza, né? Na verdade, eu já fui direção do movimento sindical aqui em Teresina, no Piauí. Minha origem política passa pelo movimento sindical. Quando eu ingressei como professor do Estado em 1985, logo ali, três anos depois, eu fui eleito presidente da Associação dos Professores do Estado. E logo veio a Constituição de 88 e no bojo da Constituição, uma das lutas que a gente, enquanto servidor público, fazia era ter o direito de se organizar enquanto sindicato. Até então era proibido pela Constituição interior, que era do período militar. Então, com isso, nós organizamos o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o SINTE, que também está de greve nesse momento. Então, sempre vai ter conflito, né? Porque as categorias, elas querem mais, é legítimo que elas queiram mais. Não só querem mais, mas querem também garantir todas as condições, vamos dizer assim, ideais de trabalho. E é natural, né? E a gente que se propôs a ser governo tem que compreender isso, tem que sentar à mesa, tem que dialogar e ver o que é possível. Claro que você que está do lado do dia a dia do movimento, você tenta forçar a barra para tirar o maior ganho possível. Quem está no governo tem que compreender que não vai governar só para as categorias, tem que governar para a sociedade como um todo. Então, você tem que botar o, vamos dizer assim, o peso na balança para poder fazer a dosagem, de forma que você possa atender as categorias e, ao mesmo tempo, você possa também levar em consideração que tem um contingente de pessoas que não... Essas pessoas não são servidores públicos e que não têm acesso, muitas vezes, ao mínimo das políticas públicas e que precisam ter essas políticas públicas. Então, o papel do governante é muito delicado, muito complicado, muito complexo. Com certeza, a gente tem... E aí, no meio disso, você ainda tem a lei de responsabilidade fiscal que estabelece um limite, você tem a própria situação financeira do Estado, você tem um conjunto de outras variáveis que você é obrigado a levar em consideração. Aí não é querer, você é obrigado, sobre pena de você, vamos dizer assim, ser deposto, vamos dizer assim, daquele posto que você... O governador Wellington Dias, inclusive, a gente tem consciência que o Estado não está no mar de rosas, nas melhores condições financeiras ainda. Mas, o governador Wellington Dias disse que o salário proposto, o reajuste proposto, está, inclusive, entre os 10 melhores pagos, maiores do país. E, mesmo assim, a categoria não está satisfeita. É, assim, eu acho que as categorias, como eu disse, sobretudo a minha, de professor. Você vê, bom, qual é que ganha um professor de curso superior? Isso não é só no Piauí, é no Brasil. É 3 mil reais, o que é muito pouco. Hoje, se você for ver, os pais, inclusive os próprios professores, não querem que seus cílios se tornem professor. Porque... É verdade. Tá? É ou não é? Infelizmente é. Pois é, infelizmente, porque é uma profissão tão bonita, não é? Eu acho que não é a base de todas as outras. Tão importante, imprescindível, não existe como a sociedade prosperar se não tem educação. E você não faz educação se não tem professor. E é difícil você ter professores dedicados, qualificados, bem preparados, se você não tem um atrativo, que é o salário. Com certeza. Que é a sobrevivência. Entendeu? Então, eu convivo com essa história e penso na angústia que a gente tem. Porque o próprio governador gostaria de dar mais. E era pior, era muito pior. Eu acho que com o governador Wellington Dias a gente teve alguns avanços. Eu me lembro que, por volta da década de 90, ninguém recebia um salário mínimo no vencimento. Nós entrando na justiça para forçar o governo pagar o vencimento de um salário mínimo. Aí você tinha mais um adicional para o tempo de serviço, você tinha mais a regência de classe, que incidiu sobre o vencimento. Como o vencimento não era um salário mínimo, então isso terminava quando só amarrar tudo, dava uma merreca. Eu lembro como hoje, eu, presidente do sindicato, uma professora me procurou e disse, professor, eu estou sem ter condição de ir trabalhar. Por quê? Aí mostrou as pernas inchadas. Eu trabalho a dez quarteirões de casa. O meu dinheiro dá mal para eu me alimentar ali no máximo vinte dias. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como separar o dinheiro para pagar o ônibus. Eu tenho que ir de pé. Aquilo me doeu, sabe? A partir daí nós começamos a incluir na nossa meta de luta, isso me deixa muito sensibilizado, a luta pelo vale-transporte. Aí nós conseguimos, nós devíamos fazer uma greve para poder conseguir o vale-transporte. Bom, apesar das dificuldades... Porque era a forma que a gente tinha de dizer o seguinte, você tem o vale, você tem garantido as condições para ir trabalhar. E o seu dinheirinho vai ficar para a sua alimentação, para outras necessidades. Então é realmente muito difícil, a gente tem que compreender. Nós recebemos a categoria agora, depois que eu cheguei na Assembleia, no dia seguinte eu e o líder do governo, nós sentamos com a direção do sindicato, ouvimos o sindicato, colocamos um pouco as limitações, mas ficamos de tentar dialogar com o governador para ver aí como é que a gente pega nas experiências anteriores, a gente pode tentar encontrar um termo aí, um meio termo para a gente tentar avançar. Falando em experiência, quinto mandato na Assembleia, não é, deputado? É, subi pela quinta vez. Inclusive, agora o PT conta com a maior bancada na Alepia. É, também, também, oito deputados. E em um ano de eleições municipais, repito aqui, não só vereadores e prefeitos se envolvem, mas deputados e todos os outros políticos também, esse maior número, essa maior bancada na Alepia acaba fortalecendo também, não só a Teresina, mas os outros municípios. Com certeza, eu, pelo menos, vou cair em canto agora. Tenho mais condições de poder viajar, de estar mais presente. Há uma cobrança enorme por parte das lideranças dos municípios, porque os municípios também têm suas carências. Essas pessoas que são líderes, eles representam o sentimento local e eles querem que a gente dê algumas respostas. Ontem, mesmo, recebeu o prefeito de Prata, um prefeito muito dedicado, um jovem prefeito, querendo que a gente ajude a resolver alguns problemas que tem lá no município, que são de obras, que são importantes para o município. É, sim, a lógica do dia a dia da política. A lógica da política tem que ser, vamos dizer assim, ela é comandada pelos problemas que surgem no dia a dia. E tem que ser assim, até porque a política está aí para poder administrar isso e tentar solucionar os problemas. E o interessante, a gente falando da experiência do senhor na Assembleia Legislativa como deputado, eu lembrei que ontem, inclusive, nós mostramos aqui no Bom Dia News o anúncio do governador Wellington Dias com o nome de Antônio José Medeiro, a pré-candidato a prefeito da cidade de União. Ou seja, a velha guarda do Partido dos Trabalhadores está retornando. Entrando em campo, né? Voltando a campo, não é? Pois é, o Antônio José, eu acho assim, ele é a maior referência nossa no Piauí. Por quê? Porque é um intelectual muito preparado e muito dedicado e muito apaixonado pelo PT. E é alguém que sentou na cadeira de fundação do PT lá em São Paulo com o Lula e aqui no Piauí, no momento. Naquela época, o Piauí, o Brasil, fundar o Partido Político, precisava de nove estados, organizar o diretório em nove estados, e o Piauí era um dos estados. E o Antônio José era quem estava à frente. Então, ele tem todo um apego, tem toda uma história, tem todo um compromisso. Enfim, a cidade dele agora vai dar uma contribuição para a cidade dele. Eu acho que ele tem tudo para ganhar a eleição. Ele já concorreu lá atrás, naquele momento que era mais difícil para o Partido dos Trabalhadores. Mas eu acredito que eu, inclusive, devo ir lá, dar uma força para ele, pedir voto para ele. Enfim, assim como todos os colegas, acredito, pelo respeito que a gente tem a ele. Até o próprio governador, o Elton Dias, também. Deputado, eu sei que as eleições são municipais, mas logo, logo, principalmente do jeito que os tempos estão ocorrendo, sendo abreviados, como todo mundo já percebeu, daqui a pouco chega 2022. E aí, teremos também que escolher os governadores. No Maranhão, já foi muito divulgado que Flávio Dino, inclusive, deve concorrer à presidência da República. E aí, o Elton Dias, o senhor já deve dizer, deve me responder, ah, está muito cedo, mas, por favor, quero ouvir a opinião do senhor. O Elton Dias deve tentar o que em 2022? Não sei, é muito difícil a gente fazer uma leitura, né? Acho que porque realmente está muito distante. O Flávio Dino, ele é um grande quadro, como o próprio Elton Dias também é um grande quadro. O Elton é um líder hoje nacional, muito respeitado, sobretudo no meio político, né? Já que ele não é muito conhecido na base da sociedade brasileira como um todo, mas no meio político ele é muito conhecido como uma pessoa muito habilidosa, né? Como senador da República, como deputado federal, ele foi um grande articulador em função de demandas nacionais, enfim. Eu acho, assim, que a política é uma coisa que muitas vezes você nem se planeja para um determinado fim. Mas o fato de você ir ocupando espaço, ir trabalhando as demandas, você saindo, inclusive, daquele casulo das demandas muito localizada, a tendência é que isso te termina te empurrando para uma determinada situação. E eu digo isso pela minha experiência de vida mesmo. Eu nunca chegar e eu quero ser político. Nunca passou pela minha cabeça, e eu dizia isso na minha fala aqui na Assembleia, ser político. Nunca, 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 nunca. Eu saí da zona rural do meu município Zé de Freitas, vim estudar na cidade. Então, quer dizer, quem morava naquela época, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Então, você tinha até medo de gente, entendeu? Quando eu vim para a cidade, aí de repente você começa a conviver, você vai aprendendo na caminhada. E as pessoas vão te observando, sabia? Com certeza. E ao te observar, elas vão dizendo assim, ó, eu acho que você vai surgir uma oportunidade. Tem que ser você. Começaram a dizer isso para mim. Tem que ser você. Um grupo de estudantes na Universidade Federal, tem que ser você. Nós queremos você. Não vamos lançar uma chapa. Eu não quero, porque eu quero terminar meu curso. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Eu sou pobre, minha família é pobre. Nós estamos aqui jogados numa casa aqui, meus pais no interior, mandando arroz e feijão. Eu preciso trabalhar. Não, mas você tem que estar. Você tem que estar. E botaram e te impõem e botam. Daqui a pouco você está mais envolvido. Agora não, o presidente vai ser você. Vai ter a próxima eleição, porque você foi o responsável. Você entendeu? Então, vai ter uma seletividade natural. As pessoas, as pessoas do bem, que querem o bom. Traduzindo, se o Partido dos Trabalhadores incentivar, apoiar, achar que o governador Wellington diz, pode inclusive concorrer a um cargo à presidência da República, certamente no Brasil. Eu acho que ele é um grande quadro. Nós não podemos dizer que ele não poderá estar nessas condições. Eu acho que daqui para frente, no futuro, a Deus pertence. Vamos ver aí. Ele é muito habilidoso, ele está muito presente em todo. É um dos articuladores desse fórum dos governadores do Nordeste. Ele consegue se relacionar com os governadores de todos os partidos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um grande quadro. E é bom que o Brasil tenha muitos bons quadros. Com certeza. E o PT também, para oferecer o país. Boa, deputado. Mais uma vez, obrigada pela vinda. Um ótimo dia para o senhor. Bom retorno à Assembleia Legislativa, porque trabalho lá, eu sei que não vai faltar. Volte outras vezes aqui no Bom Dia. É uma disposição. Eu sei que eu venho cativando aí, até antes de tomar posse, mas acho que ficou melhor agora, porque aí, pelo menos, a gente pode falar já mais com propriedade daquilo que a gente se propõe a fazer lá na Assembleia, com toda essa experiência que a gente tem. Eu conheço muito bem todo mundo ali, já fui líder do governo em duas oportunidades. Eu presidi todas as principais comissões da casa, os servidores, graças a Deus, muito bem acolhidos, todos me abraçando. Você tem que estar aqui com a gente, porque você é uma pessoa que é meio articulada e tal. Assim, vamos aproveitar essa experiência que a gente tem para traduzir isso em ganho para a população do Piauí. Ok. Mais uma vez, obrigada. Um ótimo dia.